Música Eu sou muito feliz em ter conhecido o Ronivaldo Ronivaldo é um grande companheiro, um grande camarada, um companheiro solidário e o Ronivaldo é uma pessoa que sempre se coloca à disposição das pessoas no sentido de ajudar as pessoas Ronivaldo é uma pessoa que merece o carinho de todos nós é um grande camarada então eu digo, companheiro Ronivaldo, você é uma pessoa importante para todos nós como hoje é o dia do seu aniversário, eu acho que a gente tem que celebrar esse momento e desejar a você, muita felicidade, a você e a sua família porque nós estamos agora, estamos entrando num momento político mas a gente não pode deixar de falar da pessoa, da pessoa do Ronivaldo como pessoa Música 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 Música